A Câmara Municipal aprovou uma moção manifestando apoio ao projeto que trata sobre a educação domiciliar, também chamado de homeschooling. O projeto que regulamenta a oferta domiciliar da educação básica já foi aprovado na Câmara dos Deputados e atualmente tramita no Senado Federal. A moção destaca a liberdade de escolha das famílias sobre o modelo educacional mais adequado para os filhos de acordo com as convicções pedagógicas e ressalta que a prática já é reconhecida com sucesso em muitos países. A proposta considera as discussões e ameaças enfrentadas por famílias que optam pelo homeschooling, ressaltando a importância desta modalidade para o avanço do sistema educacional brasileiro ao proporcionar liberdade de escolha e respeito aos valores familiares. Além disso, o documento enfatiza que a família é a base da sociedade e, quando bem estruturada, tem todas as condições para promover um bom aprendizado e a formação de cidadãos capazes de competir em igualdade de condições com os alunos do sistema convencional. Os autores alertam que há também diversos casos comprovados de sucesso no aprendizado através de homeschooling, reforçando a eficácia desta prática. Segundo os vereadores, muitas famílias brasileiras têm vivenciado experiências positivas com essa modalidade, evidenciadas através de exames rigorosos nos quais os alunos demonstram desempenho equivalente ao de jovens do ensino convencional. A moção foi enviada ao Senado para a ciência do apoio.